Descobrir a inscrição municipal. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende como descobrir uma inscrição municipal pelo CNPJ. Antes disso, te convida a se inscrever no canal, na que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar a você. Então galera, a inscrição municipal é a identificação do empresário no Cadastro Tributário Municipal. Está vinculada ao Imposto Sobre Serviços ou ISS. A empresa prestadora de serviços que deseja emitir notas fiscais precisa ter essa identificação. Lembrando que quem vende produtos precisa ter a inscrição municipal e também a inscrição estadual. Leo, como é que eu descubro uma inscrição municipal pelo CNPJ? Galera, é bem tranquilo, tá? Você descobrir a inscrição municipal pelo CNPJ. Então eu vou aqui no Google, vou aqui na barra de endereços aqui em cima, vou digitar google.com, vou apertar o Enter. E aqui na barra de pesquisa do Google, eu vou digitar inscrição municipal. Vou colocar aqui um RJ, tá bom? Vou apertar o Enter. E eu vou clicar na primeira opção, rio.rj.gov.br. Então vai depender da sua localização. Então coloquei o RJ, você coloca o seu estado. Vou clicar. E aqui no comprovante de inscrição, você tem opção de pesquisar pelo CNPJ ou por inscrição. Vou fazer a pesquisa por CNPJ. Vou clicar CNPJ, vou digitar o CNPJ da pessoa. Vou repetir esses caracteres. Depois eu vou clicar aqui em enviar. Então já está mostrando aqui a inscrição municipal, que é esse primeiro campo da pessoa. Então pelo CNPJ eu consigo ver a inscrição municipal. Você pode imprimir esse comprovante clicando aqui embaixo em imprimir. Você vai clicar em salvar com o PDF ou imprimir direto. Vai depender de você. Depois vai clicar aqui embaixo em salvar. Ficou com alguma dúvida, eu coloquei embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. E vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!